Refúgio Diário Mateus Capítulo 28 A Ressurreição de Jesus e a Grande Comissão Introdução O vigésimo oitavo e último capítulo do Evangelho de Mateus relata o evento mais significativo da fé cristã, a Ressurreição de Jesus Cristo. Além disso, apresenta a Grande Comissão, na qual Jesus envia seus discípulos para fazerem discípulos de todas as nações. Resumo do capítulo Neste capítulo, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria vão ao túmulo de Jesus e encontram o anjo do Senhor, que lhes anuncia a Ressurreição de Jesus. Elas correm para informar aos discípulos, e no caminho encontram Jesus, que as instrui a dizerem aos discípulos que ele os encontrará na Galiléia. Os principais sacerdotes conspiram com os soldados que guardavam o túmulo para espalhar a mentira de que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Enquanto isso, Jesus aparece aos onze discípulos na Galiléia e os comissiona, dando-lhes autoridade para fazerem discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que ele ordenou. Conclusão do capítulo O vigésimo oitavo capítulo de Mateus registra a Ressurreição de Jesus Cristo, o evento central da fé cristã, que confirma sua divindade e vitória sobre o pecado e a morte. Além disso, apresenta a Grande Comissão, na qual Jesus confia aos seus discípulos a missão de proclamar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Este capítulo encerra o Evangelho de Mateus com a certeza da vitória de Cristo e o chamado para seus seguidores continuarem sua obra no mundo, capacitados pelo Espírito Santo e na esperança da sua volta gloriosa.